Fala família, eu tô aqui na Guimarães Motos e vou apresentar pra vocês em primeira mão Mentira que não é primeira mão, que essa moto já foi apresentada por um monte de gente Mas eu vou apresentar pra vocês, na minha primeira percepção Essa motoca aqui que tá fazendo a Honda Asa de frango e o picolé de chuchu e amarra fazer xixi nas calças DR-160 Minha primeira, vou dar real aqui na minha primeira impressão aqui Primeira vez que eu vejo essa moto ao vivo O Lucinho tá aqui, ele vai contar pra gente alguns detalhes dessa moto Ele vai mostrar pra gente E galera, é impressionante a qualidade dessa moto E aí, só lembrando a vocês, eu vim aqui pra poder entregar um documento pro Márcio E, Márcio, documento entregue, não foi isso? Documento entregue, show de bola E aqui, o Psyduck tá aqui, na realidade Vim entregar também, além do documento, eu vim entregar o Riser A Psyduck tá aqui ó, guardadinha no salão E aí, um beijo Jura, vovô Jura, um beijo Cíntia Tá aqui ó, linda Já tão perguntando se eu vou vender Não Tá aqui E eu vou botar o Riser Já deixei o Riser aqui com Pra colocar aqui o Riser Coloquei também já o Suporte ali do Alford, lateral E é isso E aí eu não mostrei pra vocês, ó Já tinha colocado aqui o Esse alongador de bolha Cara, ficou bem diferentão Não sei se eu vou manter Porque tá bem alto Olha como tá diferente, galera Mas enfim Isso aí é depois, eu não vou nem pegar agora Ela vai ficar aqui ainda Vai ficar um bom tempo aqui Até terminar tudo isso Mas vamos lá E isso aqui é que interessa Só pra vocês terem ideia E é bom eu tá aqui Na Guimarães pra mostrar pra vocês Um comparativo dessa moto aqui Com essa aqui Claro que vocês vão me achar maluco Como vocês sempre falam Mas ó galera Essa moto aqui Ela é vendida em alguns países Como Suzuki E o design é Seguindo a mesma linha Da GSX 750 É seguindo a mesma linha Assim como A DR300 Tá Que em alguns países É vendida como GSX 300 Mas claro Vamos falar aqui Da DR160 E eu quero mostrar pra vocês Os detalhes Olha só galera Tudo que vocês estão vendo aqui Ela já vem tá Ela já vem com essa faixa refletiva Lateral Motor Olha o acabamento galera Olha o acabamento As aletas do tanque Aqui a buzina A gente trabalha dessa forma Já já vou ligar o farol Pra vocês verem Tem esse facho aqui Em LED Olha aqui Olha o acabamento galera Olha isso aqui Isso aqui é É a galera Eu lembro que alguns anos atrás A galera mandava fazer isso aqui E hoje você já tem Pedaleira em alumínio Não é isso Lucinho? Alumínio cara Vamos lá Lúcio Bom dia a todos E aí Lucinho De longe Um metro de distância Fique bem longe É isso aí Lucinho Me conta essa novidade Aí ó Chegou Deu sorte Porque todas as motes Que estão vindo Todas estão vindo Já vendidas Graças a Deus Que bom Graças a competência A equipe também Mas Essa aqui inclusive Já tá vendida também Tô entregando Na segunda-feira E Feliz dada de Feira de Santana Inclusive Caramba Eu tô impressionado Galera É a primeira É o primeiro contato Que eu tô tendo Com ela Tá Primeiro contato Primeira vez Que eu tô vindo pra cá E vendo a moto É impressionante Se você for ver Ela ficou É impressionante Ela é igualzinha A irmã do meio E a irmã mais velha A 750 A 750 E a 1000 Eu mostrei pra galera Aqui Igual O mesmo estilo Mesmo acabamento Você vê que a moto É de primeira linha Não tem nada A desejar Então É uma moto Que tá Agradando Banco bipartido Esportivaça E aqui A irmã mais A irmã do meio E a irmã mais velha A gente mostra depois Vamos lá Olha só esse tanque aqui Galera Esse tanque aqui Esse acabamento aqui Parecendo Ai Chega eu tô Deu branco Não cara Eu tô aqui Galera Porque é react mesmo Sabe Isso aqui é react total Então Claro Isso aqui é plástico Mas tá imitando Uma fibra de carbono Obrigado Lucinho Que salvou Olha o acabamento Desse tanque Cara Bengalas invertidas Sim Bengala invertida Galera Olha aqui Bengala invertida Já vem com esse acabamento Aqui Refletivo Fita de roda Disco freio Estilo margarida Olha que legal Dianteiro e traseiro Traseiro também margarida Também Freio CBS Que é freio combinado Esse freio O traseiro Equilibra com o dianteiro Olha esse tapamento Dessa moto Caraca Tá ativada Tá ativada Essa aqui já Tá sim E aí Tem como dar uma ligadinha Lógico Olha o painel dela aqui Peraí Peraí Que você vai ligar Peraí Vou mostrar pra galera A chavinha dela E é codificada Ele vai fazer o check Caramba Completinho o painel Tripe A B Odômetro Total aí O odômetro Tá zerado Você tem aí O tripe A O tripe B Que é marcar A distância De algum lugar A quilometragem Que você tá fazendo Por litro Você pode marcar E aqui em cima É o Contagiros Contagiros Velocidade no centro Marcador de marcha Indicador de marchas Outra coisa legal É que Tem um backlight Ela tem um backlight Aqui Vou acender aqui Olha que doido Galera A noite Melhora bastante Backlight Olha que louco Farolzinho Dela aí Olha o farol dela Todo em full LED Você vai acender Aqui Olha o farol de estacionamento Isso aqui é um DRL Luz diurna E a luz normal dela Farol baixo Farol baixo Farol alto O lampejador Caramba Show de bola Show de bola Deixa eu só mostrar aqui O funcionamento do motor Escapamento galera Olha o acabamento Descapamento Muito silenciosa Cara Você estuda mais Do motor Do que Do escapamento Sim Muito silenciosa Linda 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 E essa cor Na minha opinião É a mais bonita Você acha também? Cara Eu gostei De todas as cores Vou falar a verdade Quais são as cores? Eu sou bem suspeito Para falar A toda vermelha Muito bonita A branca Com os detalhes vermelhos Me surpreendeu Eu pensei Que ia ficar Uma moto Meio apagada Mas não ficou Porque quando você Está vendo Azul aqui Ela é vermelha E aqui O tanque branco Um detalhe vermelho Ficou muito bonita A moto também Me surpreendeu Vamos falar de valores Vamos Manda aí Vamos lá Olha Ela a princípio Deixa eu desligar Ela chegou com Porta Um valor Um pouco mais baixa Justamente no lançamento Mas devido ao problema aí Creio Dessa crise aí Ela teve um reajuste Né? O que não é nada bom A própria fábrica Teve esse reajuste Eu vi JTZ se liga hein JTZ Eu vi até no seu canal mesmo Você até falou sobre isso Eu não 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 Achava que era o momento Mas A gente tem que Seguir a norma É o concessionário Não tem culpa É o patrão Lá de cima Que mandou A gente tem que passar Não tem jeito Ela chegou por quanto? Ela chegou Agora ela está por 13,800 a vista E chegou por quanto? Ela chegou por 12,990 a vista Cara Quase mil reais de aumento É É um reajuste Que a gente também não estava esperando Mas Mesmo assim Com esse reajuste Eu não estou tendo mal para entregar Esgotou Eu estou fazendo uma lista de espera Como é que está essa lista de espera? Me explica quantas motos chegaram Eu lembro no dia que chegou na caixa Na verdade A gente já entregou cinco motos Todas que chegaram Já chegaram vendidas Entendeu? Então A gente Faz uma lista de espera A pessoa que está Interessada na motocicleta Vai dar um sinal Tá? Se eu tiver a moto Se eu tiver a moto na casa Se eu tiver a moto na casa Não tem problema A moto é disponível Ele quiser O que estiver na casa É fácil É resolve na hora Mas se não tiver Estiver chegando As cores já definidas A gente pega um sinal de mil reais E já bota ele na lista Então ele vai na sequência Qual é essa espera? Fala aí Isso é Brasil É Brasil, né? Brasil Chegando eu estou recebendo duas motos No final de abril para maio Começo de maio Duas? É, na verdade está vindo de duas em duas Tá Porque na verdade A fábrica Teve um pedido Na China Lá na fábrica da China Eu quero explicar isso também Um pedido legal Um pedido grande Justamente para suprir Todas as concessionárias do Brasil Sim Só que Não veio esse pedido O número não veio Então veio muito abaixo Do que foi pedido Então a fábrica está fazendo Uma coisa Que eu acho que está correta Ela não está liberando Todas as motos de uma vez só E nem pode Porque se ela liberar A gente não sabe Por quanto tempo vai continuar esse corona Sim E aí tem aquele problema Pô, acabou aqui Como é que eu vou buscar na China Se está tudo fechado Deixa eu até explicar isso também Para a galera Seguinte pessoal Existe uma demanda muito grande Dessa motocicleta aqui Como vocês sabem É uma demanda mundial Não é só Brasil E eu acho que A China parou a produção Teve que parar A produção dessa moto E aí a gente tem que pensar o seguinte Eles estão aí com cotas Cada região aí do mundo América Latina Ásia Europa Então eles estão separando isso Por cotas Então como a produção lá Já está com atraso aí De pelo menos três meses No mínimo Eles têm que correr atrás Então não é culpa da JTZ Também eu estou passando pano Até porque eu acho que a JTZ Não tem que aumentar o preço Mas não estou passando pano não É a realidade Eu só achava que a gente poderia segurar Mas eu também não sei qual A condição que a China também Impôs para a fábrica Isso aí também não sei É isso cara Não posso dizer que está errado E aumentar Está certo aí não aumentar Então isso aí fica meio É chato É chato Porque ele lançou agora Mas infelizmente A gente tem que repassar para o cliente Porque a gente está pagando também Você está falando do valor Do aumento Do valor Do reajuste Mas eu estou falando Da fila É a questão das motos Eu acho que ele está fazendo correto Porque ele está liberando duas motos Para o concessionário Caramba é muito pouco É por mês Por mês Na verdade Às vezes a gente consegue No meio do mês Fazer um novo pedido De duas motos Com as duas já vendidas Entendeu Vendemos as duas Tem aí Tem como liberar A gente faz a consulta Com a fábrica também E aí Às vezes tem como liberar Às vezes não tem como liberar E liberando Porque o estoque pequeno Que ele tem na fábrica Ele não vai zerar Automaticamente Em um, dois meses Então ele está fazendo Uma divisão Para ter todo mês Mas está falando Brasil Brasil As motos que já estão aqui As motos que estão Lá em Manaus Certo Então eles devem estar Liberando bucota Fazendo aí A liberação gradativa Exatamente E está tudo vendido Praticamente Cara Como eu disse Você está com a fila De quantas pessoas? Eu hoje Devo estar com Cinco ou seis pessoas já E só vou receber Duas motos No final do mês Mas A gente está avisando Os clientes Treze mil E oitocentos à vista Treze mil e oitocentos à vista Isso Deixa eu Deixa eu ligar aqui Galera Eu estou impressionado Eu estou impressionado Eu estou impressionado mesmo Muito impressionado Com essa moto Olha a rabeta galera Olha só Que maravilha Muito legal Muito legal Luciano Me conte aí Como é que está O financiamento Consórcio Como é que está Essa situação O consórcio está liberado Até 60 meses Já está liberado também Então A gente tem Grupos em andamento 30 32 36 48 meses Aí o cliente Tem que ver O que é que Lhe adequa ao bolso Valor da prestação Média de lance Mais ou menos Que a gente Liga para a fábrica Te procura saber Mais ou menos Você sabe mais ou menos A média Para a galera saber Agora como se trata De lançamento Está saindo A média Mais ou menos De 5 mil 6 mil Depende do grupo Que você entra Legal É mais ou menos Isso aí E aqui faz O consórcio A gente faz O consórcio O oferta O lance Tudo por aqui Tudo por aqui Financiamento Financiamento Aquela velha entrada De 20% Que os bancos exigem Sendo que Não vou citar O nome do banco Mas O banco E tem um banco Que ele Às vezes Libera 100% Entendeu É mesmo É Depende muito Do relacionamento Da pessoa Com o banco central Ou seja Questão de restrições Passadas Mal pagador Tudo isso compra Vai para o score Então se o cara Tiver o score Muito bom Às vezes Esse banco Que a gente trabalha Ele libera 100% Me conta aí Com a crise Como é que está Rapaz Está difícil Está parado A gente está Lógico Todos os empresários Estão fechados Aqui inclusive A gente está trabalhando Serviços Oficina 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 E o Marcelo Aqui no setor de peças Eu estou aqui Para dar uma ajudada Na equipe também Estou com uma Clínica só O resto da turma Está todo mundo De férias Os vendedores Maurício E Ramos Também O patrão Também não está vindo Nem pode Nem pode Não deve Tempo de risco Minha chefe A filha dele Dona Cíntia Está vindo Não veio hoje Não está aqui hoje Que está com os filhos Mas está vindo Trabalhando também Então está trabalhando De porta fechada Porta pessoal Está fechada Não pode também Não posso ficar aberto Na verdade A gente tem que Trabalhar Não tem jeito Não pode fechar Mas em relação A crédito Você acha que Já começou a ter Uma retração Dos bancos Em relação a negar A negar não Eles estão mais criteriosos Na análise Entendeu Eles não estão Negando imediatamente Eles estão fazendo Uma análise Mais criteriosa Mais do que já era Para motocicleta Entendi Você sabe que A análise de crédito De uma motocicleta É diferente De uma análise De crédito de carro O pessoal quer comparar Mas é diferente O risco De uma motocicleta É muito maior Que a de carro Entendeu Aí agora Eu quero fazer Uma pergunta A você Que é experiente Você é um cara Que já passou Por crises Vendedor experiente Qual Qual é a sua percepção Para o futuro Você acha Que os bancos Vão injetar mais crédito Vão liberar mais crédito E claro Muita gente Perder o emprego Muita gente Não vai ter como pagar E aí vai cair A questão De muitas pessoas Comprando Porque tem muito Desempregado Mas você acha Que vai ter Algum incentivo Do governo Diminuição do IPI Vai baixar o preço Você acha Eu acredito Fora funcionário Da Guimarães Eu acredito Que baixar o preço Agora da mercadoria Alguns modelos Eu não falo Independente da DR Que tem o ajuste agora Mas eu acredito Que alguns modelos Da Suzuto Podem sim Abaixar o preço Podem Algumas marcas Também vão ter Que fazer isso Vão ter que se adequar Ao momento Não estou dizendo Que ele também Vai reduzir drasticamente Ele pode tirar Um pouquinho da margem Que já não é tão grande Mas pode reduzir um pouco A questão dos bancos Sim Eu acho que eles vão Entrar aí pesado Além da concorrência Que eles têm entre si Agora é o momento De união E eu acredito Que eles cheguem A um acordo Em consenso geral Todos os bancos Todas as marcas Todas as bandeiras E baixar um pouco os juros Baixar muito Porque você vê Por exemplo Cartão de crédito Cartão de crédito A gente trabalha Com cartão de crédito Certo A liquida caiu Então o cartão de crédito Está sendo Por exemplo O crediário É um cartão de crédito Nunca na vida Saiu mais barato Que o financiamento Hoje em dia Está saindo mais barato Você falou isso Na VR Exatamente Hoje em dia Está saindo mais barato Que o financiamento Agora eu acredito Que os bancos Tem que repensar E vão repensar A respeito da questão dos juros E juros de moto Sempre foi abusivos Sempre foi caro Entendeu? Então eu creio Que realmente Eles vão pensar Vão entrar em um consenso Geral Das marcas gerais Em todas as bandeiras Você acha que a DR Vai cair o preço Daqui a algum Você está acompanhando Os meus vídeos Não está acompanhando? Lógico Com certeza Juro que está me acompanhando Também Eu sempre dou lá O largo like Não lhe abuso Perguntando muita coisa Não Mas devia abusar Você é parceiro Mas me diga Você concorda comigo? Eu acho Eu acho Que quando normalizar O problema maior Que eu acho Que é o estoque Que tem na fábrica Não é questão Aumentou Para aumentar Não Tem uma justificativa Para aumentar O preço De qualquer produto Tem o dólar também É O dólar tem porco E eles compram em dólar Eles não compram em real Então tem isso Pega Aperta E eu acho Que quando normalizar Realmente A tendência Vai ser Dar uma E tem que baixar O preço Viu Raul Dio Porque é o seguinte Vocês tem que diminuir A margem de lucro Eu estou falando aqui Dentro da concessionária Do meu patrocinador E eu quero mandar Um recado Para Raul Dio Vocês estão vendendo Essa moto aqui É A O grande coringa De vocês JTZ Porque É o grande coringa É a grande virada A virada A virada da JTZ No mercado Será a DR160 Não tem conversa As outras vão ter que correr atrás Então JTZ Baixa o preço Tá Eu sei das dificuldades Que vocês estão passando Eu sei que não está barato O dólar está caro Vocês compram a dólar Eu tenho essa Essa consciência Mas vocês vão ter que diminuir Um pouco a margem de lucro De vocês Porque Essa moto De vocês Vocês vão vender Muito Muito E as concorrentes Que hoje estão no topo As binárias Vão ter que sambar Para poder passar Não consegue Gente O acabamento Dessa motocicleta É muito bom É o mesmo acabamento Dessa aqui Gente Vocês vão brigar comigo Não é o mesmo acabamento Mas olha só Vamos mostrar aqui A parte plástica Vamos lá Deixa eu mostrar aqui Isso aqui tem um detalhe Como se fosse carbono Víblia de carbono E aqui Também Só que no desenho É diferente Ó Vocês estão vendo Então galera Olha a rabeta Mesmo estilo Mesmo estilo Mesmo estilo da rabeta Então galera É uma moto Que tem a pegada Do design Da Suzuki Até porque É a subsidiária Da Suzuki Raodiu Essa moto Como eu falei também Ela é vendida Em alguns países Como Suzuki A DR300 Também é vendida Como Suzuki Aqui no Brasil Ela vem com a marca Da Raodiu E é impressionante A qualidade Dessa moto É beleza Tá Bom É isso Eu Vou esperar Essa crise toda Passar Aí vai chegar A moto de teste O pessoal está me perguntando Muito Eu não vou me perguntar Quando vai chegar Porque Rapaz O problema Que a gente não tem Nem como dizer Não é Não Nem vou fazer isso Porque imagina Gente Os caras estão recebendo Duas motos por mês Vai demorar Vai normalizar Vai demorar Galera Vai demorar Um pouco Então assim Eu não estou apressado Tudo no seu tempo Vamos esperar terminar Essa quarentena Vamos esperar Depois da quarentena Ainda vai ter um tempo Para se respirar Para se ver Como é que vai ficar Mas eu acho Mas eu acho que as perguntas Que eu queria fazer Principalmente em relação A mercado A custo Eu acho que Eu acho que valeu Sabe Você é um cara E se tiver qualquer dúvida Manda para Chico Chico passa para a gente Ou Entre em contato Com a gente direto Aqui na loja Pode ser no meu celular também Que é 719-8407-6680 Vamos tirar as dúvidas E assim Quem quiser comprar Pode entrar em contato Aqui com a Guimarães Falar com você E entrar na lista Pode entrar na lista Não tem problema nenhum Eu só vou pedir um pouco De paciência Porque Como eu disse Está vindo de duas em duas Às vezes nós conseguimos Mais duas no decorrer do mês Né E aí Tem um pouco de paciência Para a chegada das nós Bora dar só mais uma voltinha Nela aqui Deixa eu ligar aqui Só mais uma vez Olha isso aqui galera Olha o acabamento Disso aqui Banco bipartido Deixa eu ligar de novo aqui Lucinho Com todo respeito Ó Chave codificada Mesa Olha o acabamento Da mesa Vamos lá É Corta Ignição Mostra aí os controles Lucinho Aqui é a start Aqui você tem um comando Dos faróis Farol de estacionamento Farol baixo Aqui você vai ter Farol alto Fixado Piscas Os piscas e o LED também Ó LED Mostra aí Lucinho Pera aí Ó galera LED Full LED Né Essa moto é toda LED É Aqui você tem o Lamejador Que a gente indica Do farol Tampa do tanque Tipo aviação Exatamente Igual das motos maiores Sim As irmãs mais velhas E a buzina Buzina Banco Zeradinha galera Zeradinha Segura aqui Só que eu Só que eu Só que eu Tô com a mela Olha Que legal Ficou bonito O dono Vai buscar lá Essa tá indo pra feira Legal Galera Ó Tá linda Parabéns aí Raul JTZ A Honda E a Honda E o Picolé E o Chuchu Vão ter que sambar Bastante E aí depois Galera Eu vou fazer Obrigado Velocinho Valeu Valeu Tamo junto Precisando de qualquer coisa Tomo as ordens Liga Pra gente Manda pra Chico Aí que ele fala pra gente E vocês Tão vendo aqui Que essa aqui é a primeira impressão Depois eu vou fazer review Depois eu vou Eu não falei em detalhes técnicos É só a primeira impressão mesmo Só tô olhando a moto aqui Primeiro contato Que eu tô tendo com ela Tá bom E é isso Parabéns aí JTZ Show de bola Picolé de chuchu E asa de frango Vão fazer xixi nas calças Já tão fazendo Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu Show de bola